Olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como não perder comissões tá sendo afiliado seja Hotmart monetiz edus tá então vou te mostrar aqui eu vou te dar um exemplo da situação e como você consegue contornar isso com o superlinks tá vou pegar aqui um exemplo no superlinks de clonar uma página tá isso serve exemplo tanto para clonar clonar em clonar uma página de um produtor no qual você vai promover ou um artigo no seu blog que você faz promovendo algum produto vou mostrar agora para você que vou pegar como exemplo o produto do FNO eu tô com a página ele aberto aqui nós vamos clonar essa página então vamos clicar aqui adicionar novo vou colocar aqui FNO certo vou colocar aqui até a categoria FNO FNO B aqui aqui eu vou colocar FNO 123 porque eu acredito que eu já tenha uma coisa sobre FNO e vou colocar em clonar clonador tá vou pegar o link aqui do FNO certo e vou colocar aqui e vou clonar não vou fazer os outros passos se você quer saber tudo sobre clonar página dessa função no caso do superlinks eu vou deixar o link abaixo que foi a aula que eu dei ontem tá mas vou deixar embaixo desse vídeo também ou aqui no card tá então vou salvar clonei a página pronto tá clonado o que que acontece vou clicar aqui essa página está agora no meu servidor certo e aí você tem que substituir os links de checkout aqui do FNO por exemplo se aparecer o botão aqui em algum lugar é esse botão aqui no caso você vai ter que colocar o seu link de checkout certo então tá só que numa página clonada nesse exemplo aqui quando você divulga sua URL clonada no caso é ele não faz a marcação do cookie instantaneamente ou seja não é igual um link de afilhado que o link de afilhado já fica a referência no link né quando você clona uma página não a o cookie só vai ser instalado quando clicar no botão de compra no checkout que esse checkout vai ter com a sua referência de afilhado tá então tem isso então se a pessoa vem cá olha olha a página da sua página clonada olha e tudo achou legal né mas não se não clica no botão de um link de checkout onde tem seu link de afilhado não fica marcação de cookie dessa pessoa ver aqui tudo e fala assim vai no Google pergunta a FNO funciona a FNO é fraude qualquer coisa assim né a pessoa escreve assim e vai lá no Google vai trazer vários resultados e os principais vai ser anúncios principalmente do Alex Vargas são os anúncios dele lá que acontece a pessoa clica nesses links dos anúncios e ver novamente uma página alguma outra apresentação do produto e acaba comprando você não ganha comissão por quê porque ela não ficou no seu link do checkout aqui na página clonada né essa mente leu a página não clicou e foi lá na página do produtor e clicou e acabou comprando tá então você não ganha comissão ganha a comissão mas no super links tem uma funcionalidade que resolve esse problema tá vou mostrar para você aqui é eu criei né essa página 123 aqui depois de você clonar a sua página aqui no super links né fazer tudo bonitinho e tudo certinho como a gente mostra nas aulas dentro da área de membros do super links você vai em ativar cookies tá E daí você vai por exemplo aqui eu já tenho aqui até um teste aqui eu vou fazer um novo nova configuração aí eu vou deixar essa categoria FNO 123 tá eu vou desativar aqui todas as páginas e desativar todos os links tá aqui eu vou procurar por essa página página FNO 123 eu vou procurar aqui pronto achei ela e eu vou agora aqui nessa opção ativar cookies aqui eu vou colocar o meu link de afiliado do FNO eu vou ver aqui só que eu não vou colocar um link que tenha o vídeo de vendas do FNO aqui ó tá já vou explicar por quê então vou ficar procurar aqui uma página que não tem um vídeo é vídeo de vendas depoimentos pode ser o depoimentos vou pegar essa aqui pode ser essa aqui ó e pode ser isso aqui mesmo deixa eu voltar aqui vamos colocar esse link aqui eu vou colocar três segundos tá só para ficar ok e vou configurar o que que eu disse aqui para o plugin quando a pessoa abrir esse link aqui que é esse daqui ó Olá pessoal tudo bem meu nome Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador vai demorar três segundos e o super links vai abrir uma página é por trás dessas que não vai aparecer para você com o seu link de afiliado que 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 faz isso ou seja tem outra página nesse momento por trás com a a sua referência de afiliado e dessa forma acaba marcando o cookie ou seja você protege a sua comissão agora a partir desse momento se eu fosse comprar o FNO não clicando no link do check-out aqui no caso meu né de afiliado é eu fosse no Google perguntar a final funciona final encontraria os anúncios do Alex e entraria na página dele acabaria comprando e eu ganhei aí o afiliado acaba ganhando a comissão por quê é porque o o os links do produtor não né não subscreve os cookies do afiliado então dessa forma é você não perde comissão tá essa funcionária do Sprint é muito 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 top aí tão bem simples de fazer tá bem simples fazer essa forma você não perde comissões o que que você tem que tomar cuidado para quem tá utilizando essa função é de não colocar aqui ó e não colocar uma página que tenha um vídeo tá por quê porque ele como eu falei ele vai abrir por trás você não vai ver mas ele vai tá abrindo uma página por trás se você colocar por exemplo essa página aqui e aqui ele vai abrir por trás e vai ficar dois vídeos falando né ou se é uma página que não tem nenhum vídeo falando vai ficar um vídeo falando e a pessoa não vai entender nada então tem que usar sempre uma página onde não tenha vídeo nem áudio Ok e vai funcionar perfeitamente essa função você também pode utilizar um artigo por exemplo você tem aí no seu blog um artigo que fala sobre o FNO a mesma ou mini site a mesma situação pode acontecer uma vez a pessoa entra no seu artigo entrou no artigo ela leu o artigo a gente super interessante e ela vai vou perguntar perguntar para o Google pergunta e novamente parece lá os anúncios e esses anos ela clica e acaba comprando tá então se você fizesse no seu artigo e você não vai perder a comissão tá e se você não fizer você corre o risco de perder comissões Ok porque o que não acaba não sendo instalado o navegador aí do seu cliente tá então essa funcionalidade que tem superlinks isso protege tá ou seja uma proteção para que você não venha a perder vendas tá como afiliado funciona tanto Hotmart monetize e edus usa essa funcionalidade com moderação óbvio né principalmente em artigos que você ou mini site você é promove algum produto você consegue fazer essa marcação de cookies aí e proteger a sua comissão Ok eu espero que você tenha gostado dessa sua funcionalidade um forte abraço e até o próximo vídeo até mais